Inocente Inocente, acha eu terrível, acha eu inocente Clima quente, diferente, jeito que tá na minha mente Naquele dia, tava bem louco, pensei que de nada lembrava Do que um lão entre a gente na noite passada Sem mistério, amor é amor, sexo é o sexo, um sucesso Escolho minha flor, escolho o critério, por favor Curado, o que tá doendo faz tempo, tá escuro Apagado, coração do maloqueiro Quem sabe a minha rotina, acende a solidão Tenho na palma da mão, grana pra gastar com ela Que só dorme de dia, acorda na madruga Sai pra rua, tá de nave procurando uma festa A festa na minha mansão, pagode descer no chão As putas tá ficando louco, eu jogando money no chão E os pitbull da favela, não é o Lúcio louco por ela Chegado nas cadelas, é o bonde dos cachorrão Estilo cachorro nato, naipe do Johnny mais bravo Estarei de sofredor, vende o jogador mais caro Mas como que eu vou vender, tenho meu próprio estágio Porque eu nunca vi um Messi virar camisa ao contrário Virou uma luta por dia, que a linha é um bom lutador Tu no ringue até hoje, cinturão de vencedor Me gostar la gata linda, muchacha que me domina Tu sabe como loace, é Pablo, sou teu patrão Virou uma luta por dia, que a linha é um bom lutador Tu no ringue até hoje, cinturão de vencedor Me gostar la gata linda, muchacha que me domina Tu sabe como loace, é Pablo, sou teu patrão Quem sabe a minha rotina, atende a solidão Tenho na palma da mão, grana pra gastar com ela Que só dormi de dia, acorda na madruga Sai pra rua, tá de nave procurando uma festa Quem sabe a minha rotina, atende a solidão Bate na palma da mão, grana pra gastar com ela Só dormi de dia, acorda na madruga Sai pra rua, tá de nave procurando festa A festa na minha mansão, baguagem desce no chão Essa puta tá ficando louco, jogando money no chão A festa na minha mansão, baguagem desce no chão Essa puta tá ficando louco, jogando money no chão E eu vou me declarar pra você, só não sei qual que vai ser Mas tenho certeza que vai ser pra uma garota muito linda Porque minha mente sabe bem escolher E energia constante com aquela gata grande Estourei mais um champanhe pra ela Espetacular, vibrante, tá bom bom GG gigante Vai embora pro favela Favelado eu sou sim, eu nasci, eu cresci e vim de lá Vi vários cair, vi vários sangrar Mesmo assim eu segui sem crime em frente Vi vários se levantar Que para a cita tá ferrada e só mostrar uma quadrada Não vai conceitar a parada, pode pá E é assim, não tem fim Mesmo assim eu segui sem crime Então tem que respeitar Calma gata, não se assusta, só te faço uma pergunta Quero saber sua conduta, pra mim ver qual é a sua Diferente mesmo, acho que não vai importar Porque a porta que eu quero abrir é da sua bunda Mostra esse corpo e eu nesse corpo é muito bom Mostra o que tem dentro dessa estrela Toda bagunçada tá boada de batom Essa tem o dom da natureza Quer seu salto alto com calça de moletom Quer seu baldinho de beijar Toda sorridente que corpão de violão Então senta na minha capeta Sai e não sai Da minha cabeça Porra, pior que ela não sai mesmo Mas esse boviano também não saiu da mente dela Eu não sei se é sonhando ou se é trem do pesadelo Porque eu não volto mais Bye Tchau, já foi sua vez, é só uma vez na cama do pai Porque eu não volto mais Bye Tchau, já foi sua vez, é só uma vez na cama do pai Porque eu não volto mais Bye Tchau, já foi sua vez, é só uma vez na cama do pai Porque eu não volto mais Bye Tchau Já fui, já fui Jace tá de funk, chama que tá gelo, fio Tchau Vai, vai, vai Não fico, não Nini, nini Muita vida, correria Dia a dia, eu tô na luta pra poder batalhar Pensar valquíria, pensar minha filha Minha vida, tá andando e não pode parar Já tive que passar por várias vezes Eu tô vendo que hoje em dia dá uma mão com açúcar Já tive que jogar bola um dia, mas meu jogo é o da vida Eu tive que pedalar Eu quero camarote com Dom Peirão E eu sinto doando o símbolo da Gucci No braço e coitado de Louis Vuitton Hoje cabana completa meu look Yeah, completa meu look Dá dois jantos congelados Tá brilhando o meu pescoço, meu dedo e os braços Vida louca de bandido, tudo tá doado Na minha cama uma piranha gostosa de quatro Tá perdendo, tá piúmeo, tempo tá voando Uma final da Champions League, hoje eu tô jogando Copa da Playboy dizendo que tá me amando Puta, tá doado Puta, tá doado Puta, tá doado Puta, tá doado Mais uma no pano Quero camarote com Dom Peirão E eu sinto doando o símbolo da Gucci No braço e coitado de Louis Vuitton Completa meu look Completa meu look Yeah, yeah Completa meu look Eu jantos congelados Tá brilhando o meu pescoço, meu dedo e os braços Vida louca de bandido, tudo tá doado Na minha cama uma piranha gostosa de quatro Tá perdendo, tá piúmeo, tempo tá voando Uma final da Champions League, hoje eu tô jogando Copa da Playboy dizendo que tá me amando Puta, tá doado Já não é mais uma no pano Completa meu look Eu jantos congelado Tá brilhando o meu pescoço, tá brilhando o braço Vida louca de bandido, tudo tá doado Na minha cama uma piranha gostosa de quatro Eu quero o camarão de condombeião E eu sinto doando o símbolo da Gucci No braço e coitado de Louis Vuitton Completa meu look Tá perdendo, sempre o tempo tá voando No final da Champions League, hoje eu tô jogando Copa da Playboy dizendo que tá me amando Puta, tá doado Mais uma no pano Yeah, 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 yeah Mais uma no pano Yeah, 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 yeah Mais uma no pano Puta, tá doado Mais uma no pano Minha ala já tá parando Mais uma no pano Mais uma boda Mais uma no pano Mais um no pano Vai aqui a posta Mais uma no pano Deixa as Auto Mais uma no pano Mais uma no pano Me não dá um grip É um bom Tá em cima do mundo Vai a baixo No pano Yeah, yeah Yeah, 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 yeah Não, não, não Tudo é um quebre, meu bem, vamos ali Aqui essa noite eu te levo pra dançar Roda a minha roupa, um rosa na boca Se bem que nem vai precisar Mistura aquilo ali Com um pouco disso aqui Te ofereço bem mais que um drink Só rebola pra mim, só rebola pra mim Mas que pra não, passa jogando na minha cara Sabe que eu dou condição Vila é de criada, quebrada Ela dá pra dar nada, doutora de equipe padrão Sabe de nada, jeito que ela parou Quebrada, toque da boca sem trato Vinha a cruz da boa, bebê sem preso Achando eu suspeito, prendeu o cara a treco Todas as fotos do Insta mereciam meus cliques Na maioria eu percebi que tava de verdade De presente, toma aqui uma sandália da Gucci Uma passada da minha gata fica mais suave 5G na flat, take to a hamburgue Faço massa tipo Frozen, fica à vontade Chega no condomínio eu te faço um drink No meu quarto disputamos quem tem mais maldade Ela é linda e perigosa Sabe que eu sou o coringa dentro do seu baralho Te ofereço uma rosa Sou meu, minha Julieta, fica do meu lado Se eu partir, jurar que volta Problema, você longe, eu me sinto fraco Já te ligo, fica pronta Aqui eu já te ligo É tudo ok, meu meu bem, mamarinha É que essa noite eu te levo pra dançar Então volta a ver a roupa, um rosa na boca Se pega e nem vai precisar Por aquela aí Com pouco de zague Te ofereço bem mais que um drink Só reembala pra mim Só reembala pra mim Que dia de amanhã Só pertença a Deus Nasceu pra voar no mundo Se não tá ligando Muito menos eu Mas tá doendo no fundo Tudo ok, meu bem, mamarinha Aqui é essa noite eu te levo pra dançar O que eu te ligo, um rosa na boca Bem que nem vai precisar Surakilari Com pouco de zague Quem é que eu te ligo, um rosa na boca Eu te ligo, um rosa na boca E você que eu te ligo, um rosa na boca A roda e voa pra juiz Esse moleque que tá de lá gosta sorrindo Diz com a red E aquelas amam o jeito da minha picadilha Ama muito mais meu dom Que não subia a cena Que eu faça as contas Pra ver qual é o seu presente Viajei pra Barcelona Visita a loja da frente Com a mulher que não quer um cara desse Com o homem que não quer uma mulher pra dar Foi eu que te dei respeito Só muda, acabei de depostar Fala sério, 22 anos de sucesso Desde o tempo da barriga da minha velha Já é pro congresso Juventude é um caso que eu não gosto de lembrar Quantas vezes eu andei de calço Hoje é das meninas Tava no Lamborghini Um passo pro céu Meu amor é big, mãe Tô com fiel Tava no uísque Uma dose de mel Minha casa é mais famosa que a la casa De papel Carraba um Lamborghini Um pato no céu Meu amor é de mãe Não tenho fiel Tava de ouro, uísque Um águia de mel Minha casa é mais famosa que a la casa De papel Fui pular na piscina Me ralei Tanto diamante Mais conhecida pras mina Com uma cena de brilhante Pôr o pai no jogo É final da Champions Romário faz dois gols E já sai cortando Foi atrás das puta Das que tá mandando Todas enrolidas Vem pro papai sentando Não precisa tirar a calcinha Tive o vestido que eu loco de lado Hoje eu te faço perder a linha Comer no top, depois Suco no base Dessa garota mistério Desculpa, desculpa, eu sou miséria Perdoe você aqui na minha frente Louca de dólar, daranda nas mãos É uma arma cheia de bala pra tirar Uma granada dessa sonhada Essa herena quer de tapa chorar Faz gachurro de rico e rola Será que ela vai me dar? Ela vai me dar, ela vai me dar Uma baixa no céu Meu amor é demais Não tenho fiel Uma dose de uís Uma dose de mel Minha casa é mais famosa E ela gosta de beber Eu vou pular na piscina Minha lenta é de diamante Bem conhecida pras mina Com uma piscina de brilhante Eu vou pular na piscina Minha lenta é de diamante Mas considerada pras mina Com uma piscina de brilhante Minha lenta é de diamante Mas considerada pra tirar Minha lenta é de diamante Não tenho fiel Com uma piscina de brilhante Eu vou pular na piscina Minha lenta é de diamante Doce de mel E aí, está de funk, chama que tá tênis Você, Pablo Hermínio Escudar Galinha, não pode envolver um dinho E ela me quer e pede que eu canto um pagode Subo no palco do boteco, depois de uns gole Não sei quem é mais, tô com meu coração bem forte Brilho, seu olhar brilhando, tá me dando um golpe Ah, eu sou porra, para levantar da cadeira do bar Começou a balançar, e os marandros da quebrada Vem vazio, as giradeiras e cerveja girada Tá malu a toa de rir, e os moleque da quebrada Que acabou de ver meu amigo, Deus vai deixando bem fofinho Tá confortando o coração da família desse grande menino Pergunta assim pra você mesmo, qual será sua salvação Qual será o fim dos velhos tempos, mas qual será seu maior medo Hoje é a altura da punição, o que Deus tá dizendo Cara, esse velho progresso, e o que eu quero é mais progresso Pireninho de inseto, minha comé é a mais dourada Bolo, mec, bolo, ice, vai na planta e cogumela Esfumaçando minha mente, dando uma metralhada Para o nível de progresso, o que eu quero é mais progresso Pireninho de inseto, minha comé é a mais dourada Bolo, mec, bolo, ice, vai na planta e cogumela Esfumaçando minha mente, dando uma metralhada A vida louca, minha vida louca tá perfeita Quando me noto, vejo mais milha de novos na minha brisa Só de pensar no meu passado, não tinha pão na minha mesa Hoje é ciroc, dose, laranja e sereia Não te deixa louco, te deixa louquinha Vai bebendo do meu álcool pra ficar facinho O trago no ice, vai na minha brisa Vendo coisa, tá me vendo com o tapete do Aladim Pra te deixar louco, te deixar louquinha Vai bebendo do meu álcool pra ficar facinho O trago no ice, vai na minha brisa Vendo leve coisa, vendo coisa Pireninho de inseto, minha comé é a mais dourada Bolo, mec, bolo, ice, vai na planta e cogumela Esfumaçando minha mente, dando uma metralhada Pireninho de inseto, minha comé é a mais dourada Bolo, mec, bolo, ice, vai na planta e cogumela Esfumaçando minha mente, dando uma metralhada Bolo, mec, bolo, aman wollten,兩個 pra tentar Pai que cheiro, caro Suena, tuve, poxa eligibility runaway E agora eu vou ver o rio Do time do centro, o crime é torento Estourando e contando a boa de fogar no dia a sorento Na Avenida Paulista, perdido em nosso alto vento Nós tamo avançando forte, tipo a nota de duzentos Gustavo tá na frequência, deixa o fitinho forte Vem dar dar na multis, moleque hoje contou forte Body de monado, daquele estourando o norte Que tá rico e não viram mano, cá contou com a sorte Tipo o tiro de louca daquele headshot Minha quadrilha tá pro imônio, o Jota tá com pacote O Senna tá embaçando e tá querendo dar o bote Mano, a tia tá de Mercedes dando fuga no pinote Não, é de poesão, só tem resíduo, bom Trouxe as cremas de Osasco, comendo, manda noção Ele sabe que o da praia é foda e tem o dom Então afeta o gelado, pode servir, irmão Vem te falar qual é, pois é Na caçamba da Maroque, tá lotada de mulher Tem loura, tem morena, até ruiva se tu quiser Ela chora, nada ou pá, implora e não sai do meu pé Vem te falar qual é, pois é Na caçamba da Maroque Tem loura, tem morena, até ruiva se tu quiser Ela chora, nada ou pá, implora e não sai do meu pé Tô de navão, na porta, na cidade Fugindo da tristeza, se esquivando da maldade Traficando entorpecente dentro da comunidade Nossa loja tá em off, sobe baixa da celebridade Faz chuva de dinheiro Abençoada e rica, hoje tamo conta dinheiro As gata, deixa, joga e cola no meu camarote Sabe que tem resumo, não acontece o salsinho Vem te falar qual é, pois é Na caçamba da Maroque, tá lotada de mulher Tem loura, tem morena, até ruiva se tu quiser Ela chora, nada ou pá, implora e não sai do meu pé Vem te falar qual é, pois é Na caçamba da Maroque Tem loura, tem morena, até ruiva se tu quiser Vem te falar, não pá, implora e não sai do meu pé Chama a tropa do carro Um salve pro da praia, não gabiça, não vê cara Que o Hollywood vai ser lá perto da Paulista É que se passa lá no glicério pra droga buscar Peguei um latinho pra me conectar Tá firmão, meu parceiro Vavá Me arruma daquela que eu sei que é mais bonita Drito de lança, rapaz linda pra furar Uma e meia da manhã, o couro tá comendo E eu tô comendo alguma puta Quanto horas da manhã, tá acontecendo E ninguém tá vendo uma burra Hoje eu comemoro, já sofri no meu passado Já tava na hora das minhas lágrimas secar Na favela, meu dia a dia é injuriado Tive uma ideia da pontinha travessar A minha vitória foi sofrida, então vem a missa do meu lado Yeah, eu vim te falar qual é Pois é, na caçamba tá barato, toca lá na franjalada Liga lá no gui, liga no ventinho Um salve no gui, um salve no maresinho Só maluqueiro dos bons, dá pra ele é o bruninho Zulu velhinho, recalcado não paga de frase não Eu vado um rádio no corinho, eu tô fazendo, tô fazendo, tô fazendo Uma ligação, cai que na linha, na conjuta Pra te abraçar o primeiro para todos os irmãs Te falar qual é, pois é Na caçamba da Maroc, tá lotado de mulher Que loira tem morena, tem riba, se eu quiser Ela chora quando vê o dano, fuga nos gampalho Te falar qual é, pois é Na caçamba da Maroc, queira Que loira tem morena, tá ruim mais do que o velho Ela chora na do pai, do lado e do lado e do lado e do lado Sumi um ano pra voltar, cinco a frente Pensando no futuro e vivendo o presente Ela quer voltar, mas isso é um caralho O que passou, passou, ficou lá no passado Se eu já iria demais, agora eu vou analisar Que eu posso persistir o que eu devo tentar Entre o mar e o ruim, tem o que se separar O que vai me fazer evoluir, o que vai me fazer despencar Um foguete da mesa, eu tive que precisar A estrela abriu pra minha delícia e melhorar Ela não aguentou do que vim me falar Eu só fui a dona da minha babanada Tô fazendo essa só pra você ver que o moleque é foda E na hora que vem que o brinquedo incomoda Vai de dininê, solta o beat aí, solta o beat agora Deixa essas menininhas ficarem à vontade que elas evolam Bolo beck aí, fumo beck aí, vamo fazer marola Vamo jogar fumaça pro ar, vamo enxapar a cachorra Bolo beck aí, fumo beck aí, vamo fazer marola Vamo jogar fumaça pro ar, vamo enxapar a cachorra Mas a mão menos recalque, não gosta de tomar com Deus Nos adversários foi descalque, um forte abraço e um salve pros amigos meus O forte abraço pro beca e pro mano brinquedo Tô com o certinho bailão e eu não boto cedo Se tentar contar mais firme vai ser escarredo Qualquer vetatividade acelera sem medo Tô com o DJ feijão nos bichos do nenê Da bachada pro mundo em vacinas bebê Eu tô com o DJ feijão nos bichos do nenê Da bachada pro mundo em vacinas bebê Quando eu passo de meia alta, ela fura minha corda E vê que o moleque dentro do beco é mandrake toca Quando eu passo na meia alta, ela fura minha corda E fala que os bichos do nenê tá foda Quando eu passo na meia alta, ela fura minha corda E vê que os moleque é mandrake dentro do beco hoje toca Quando eu passo na meia alta, ela fura minha corda E fala que os bichos do DJ nê é foda E ela tá, tá querendo de novo, tá querendo de novo Sento aqui, eu sou o chefinho, ela sabe o que o set Fode, gostoso, então vai, faz o que eu tô te mandando Que nem a tua obedece, puta agora, desce, desce Puta agora me paga o boquete Peraí, vou bolar mais um, cara fuma, fuma e não quer parar Tô gastando todo meu cachê, investimento alto nessa bunda Que cê tá certo e não quer parar Rabar safada, safada rabar Ela não cansa, quer toda hora e que sou eu pra reclamar Então senta, senta aqui, tá gostoso Senta aqui, tá gostoso Sentou por sete, se apaixonou Piranha tá querendo de novo Então vai, senta aqui, tá gostoso Senta aqui, tá gostoso Sentou por sete, se apaixonou Piranha tá querendo de novo Menor novo, conta cheia, enxerga o plano Vinte mil no pano, calculando a hora Nenhum golpe italiano Quanto mais eu tenho, mais eu quero Mais eu tô ganhando O que que cê quer? Tá botando a nota, reparando o capital Viu com a vida, tá meu grau Mas é, volta de ré Encomendei o tripé Bujo, baile, poca, cheio de rabo de saia Fé em doze nas crianças Eu derrido minha fé, fé Deixa que diga em que pese que vale Deixa que falha em que diga em que pese Quanto mais eu corro, mais dinheiro rente Cada um só tem aquilo que merece Deixa que diga em que pese que fale Deixa que falha em que diga em que pese Quanto mais eu corro, mais dinheiro rente Cada um só tem aquilo que merece Deixa que diga em que pese que fale Deixa que falha em que diga em que pese Quanto mais eu corro, mais dinheiro rente Cada um só tem aquilo que merece Tá pagada que o meu nunca te deixa suado Ele daria um bom, eu só vou fritar mais tarde Eu te dou presente, parte do Japão fantasma Confortável de ver se arraga Sua liga tá louquinha, pra cara comigo Deu pra te dar parte, pra eu te dar conversa Eu tava dedicado o caminho, eu colo-me Peguei todo mundo, te droga, peguei um quilo Fica bem tranquila, mas nem perto de mim Só peguei tudo nessa pitadinha, um fim No mesmo caminho, olha nas agilhas Revolucionando o caminho e o sapatinho É uma revolta, no equipe preto, não tem que ter Mas a gente pula, pula e para saber chegar E se me falarem, eu tô lento nessa boca Quero ver bater de frente, quero ver me pegar O papo é, pega o meu sucesso Esfrega na safada Daquele que fala mal de mim Não fiz o meu progresso, inveja na caminhada O papo é, pega o meu sucesso Esfrega na safada Daquele que fala mal de mim Não fiz o meu progresso, inveja na caminhada Forte abraço pro mano brinqueiro, moleque Forte abraço pro filho, vem cá Pega o meu sucesso Esfrega na safada Daquele que fala mal de mim Não fiz o meu progresso, inveja na caminhada Forte abraço pro filho, inveja na caminhada Daquele que fala mal de mim Não fiz o meu progresso, inveja na caminhada Não fiz o meu progresso, inveja na caminhada O papo é, pega o meu sucesso Esfrega na safada Seja uma fonte de prazer, seja uma pessoa importante Valor nas coisas que tem a ver, simples a vida é irrelevante O meu caminho que vou escrever, o meu destino é ser gigante No Vila Red eu fui nascer, cresce mais uma estrela brilhante No J droga eu fui vender, no J eu virei traficante No J eu vi gente morrer, no J sai mais demais de fuck E a polícia eu mando se foder, a mídia eu jogo pra bem longe Se um dia eu já passei sede, vai um dia eu já passei bom Então não me ajuda porque eu fiz uma corda da favela louco por ela Não pago pão pra ninguém, a sua postura é criticada Se eu juro, eu não sou fenda da puta, puta como cancinha Assista na rua quando eu atirar, se pula vacina Ela não é quebra, isso que é foda na man Acorda essa mula que que vale, 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 vale Vale, 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 vale Eu não uso isso, eu só uso de ordem a rua Dois mil e de avidão da Xibu, gata, vamos pra campo Favela de chique, mandando salve pra sul Jona norte, zona norte, zona leste, oeste, nós é tudo mesmo a fita Tudo mesmo a fita, nós é tudo mesmo a fita Nós é tudo mesmo a fita, nós é tudo mesmo a fita É, mano, certo, acerto, o papo é Dois mil e rádio, sai de bico, ramelão, poca de gana O que que cê tá fazendo da sua vida Escolhi um caminho certo e correto O fã que revirou minha vida Graças a Deus Nós é tudo mesmo a fita, nós é tudo mesmo a fita Tudo mesmo a fita, tudo mesmo a fita AdDoiera, zona leste, oeste, norte, sul Tudo mesmo a fita, nós é tudo mesmo a fita Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Uh Uh Eu lembro de eu te amar de fé, de cerveja Eu tô comendo na minha vida, comendo na minha vida Comendo na minha vida, comendo na minha vida Entendeu o cara? Você é o cara? Presta atenção, pega atenção, comédia Quem não sabe o que eu passei, vai ter que me escutar Tô tendo a vida de ele, tive sem te atrapalhar Pele de ouro bruguês, muita grana pra gastar Eu matando, e as estrelas Tá brilhando aqui na minha frente, eu sou da polo, ice no pijate Toma na coche, toma e grocate, que o pato pula de para frente Mas uma mulher pra mim é frequente, vai daqui a dia que eu pensar diferente Já os robôs, dá mais barato, hoje vem se eu sou que a coisa da frente Se tá devendo algo assim mesmo, se cobrando com medo de amar No meu passado não foi desse jeito, vou de medo de me apaixonar Mas você não manda, é você mesmo, Deus que manda, ele que vai mandar Energia só jogada no vento, tô colhendo o campo de plantar Se tá devendo algo assim mesmo, se cobrando com medo de amar No meu passado não foi desse jeito, vou de medo de me apaixonar Mas você não manda, é você mesmo, Deus que manda, ele que vai mandar Energia só jogada no vento, tô colhendo o campo de plantar Te quero, amor com meu compromisso, sucesso, meu filho Fez a água vira brilho, eu peço, Mene Deus vira nosso caminho e é desde novo Diferente o meu brilho, te quero, tá difícil Amor com meu compromisso, sucesso, meu filho Fez a água vira brilho, eu peço, Mene Deus vira nosso caminho e é desde novo Diferente o meu brilho, te quero, tá difícil Amor com meu compromisso, sucesso, meu filho Fez a água vira brilho, eu peço, Mene Deus vira nosso caminho e é desde novo Diferente o meu brilho, né O dia tá brilhante, eu vou no rasante, já que o pote estourou Papo de Rio de Janeiro, praia o dia inteiro, Cristo redentou Sorriso de ouro, pacote no moço, fruto do funk da fé do Senhor Mesmo desabilitado na pista de estrava a trezentos quilômetros Na garupa tem várias criatinas, prontos já vem pra festinha Lins, gang, quatro, mega, giga, fanta, elas perdem aí A música parece que vai me rimar, é assim que eu vou Um brilho das milhares, te brinde na taça do bode que o bonde brindou Na taça de ouro, o neném já brindou Na garupa tem várias criatinas, prontos já vem pra festinha Lins, gang, quatro, mega, giga, fanta, elas perdem aí A música parece que vai me rimar, é assim que eu vou Um brilho das milhares, te brinde na taça do bode que o bonde brindou Um brilho das milhares, te brinde na taça do bode que o bonde brindou Na taça de ouro, o neném já brindou Tá brilhando aqui na minha frente, eu sou da bola, o ice no pigente Toma la coxa, toma iglocada, que o pato pula de parapente Mas uma mulher pra mim é frequente, manda que a beca pensa diferente Já os ovos, dá mais barato, hoje vim só que a mança da frente Se tá devendo algo assim mesmo, se cobrando com medo de amar No meu passado não foi desse jeito, vou de medo de me apaixonar Mas você não manda em você mesmo, Deus que manda ele que vai mandar Energia só jogada no vento, tô colhendo o que eu pude plantar Se tá devendo algo assim mesmo, se cobrando com medo de amar No meu passado não foi desse jeito, vou de medo de me apaixonar Mas você não manda em você mesmo, Deus que manda ele que vai mandar Energia só jogada no vento, tô colhendo o que eu pude plantar Oh, 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 oh Oh, oh, oh Une data Oh, oh, oh Oh, 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 oh Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.